Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como tirar filhotes albinos, de calopsita no caso, né? Eu já fiz o vídeo aí de como tirar filhote fulvo, como tirar filhote reverso, né? Que tá no vídeo a genética dos reversos. E hoje aí eu vou fazer o vidinho sobre como tirar filhotes albinos, tá? Bom, pra tirar filhote albino, você precisa ter aves albinas ou portadores. O que seria um portador de albino, gente? Isso tá no sangue do macho, tá bom? Quando você for comprar aí o seu macho, você tem que perguntar pro criador o que você tá comprando, se ele é portador de albino. Não tem como ver no sangue, não tem como fazer exame. Se você não sabe se seu macho porta albino, você vai ter que tirar pelo menos duas linhadas dele e ver aí se sai albino. Se não sai albino em duas linhadas é porque ele não porta albino, tá bom? Então vamos lá. Pra você tirar filhotes albinos, aqui no caso, ó, você precisa de portadores. A fêmea é um arlequim pérola e o macho é um arlequim cinza e ele é portador de albino. Olha lá aí. Então no caso desse casal aqui, nasce filhote albino. Não em toda ninhada, tá bom? Às vezes nasce numa ninhada, às vezes não. E no caso desse filhote albino, vai ser um filhote fêmea. Então você pode tirar filhotes albinos com um macho portador de albino. Aqui eu tenho outro casalzinho. A fêmea é albina. E o macho é esse cara branco aqui, bonitão, ó. E ele também é portador de albino. Esse casal aqui, ele tira bastante filhote albino. O porquê? A fêmea é albina e ele é portador. Então nesse caso aqui, nascem filhotes albinos. E esse filhote albino nasce tanto macho quanto fêmea, certo? E uma outra maneira também de tirar albino é com um casal albino. Você tem aí um macho albino e uma fêmea albina. Esse casal albino, obviamente, né? Claro e com certeza vai te dar filhotes albinos. Mas eu não tenho mais casal albino aqui. Os que eu tinha, eu vendi todos. O porquê? Eu acho que com os portadores, os filhotes nascem maiorzinhos. Tá? No caso de um casal albino, nasce só filhote albino, mas eu achei que eles nascem um pouquinho menores do que o padrão. Mas se você quiser ter um casal albino aí na sua casa, não tem problema nenhum. Eu também vendi todos os meus casais albinos porque tava nascendo muito albino aqui. Esse casal meu é portador de albino, esse aqui nasce albino, esse aqui nasce albino, esse nasce albino, esse aqui nasce albino. O tatá e a jade também nasce albino. Cadê? Aqui nasce albino, aqui nasce albino. Então tava nascendo muito filhote albino aqui e eu achei melhor vender os casais albinos. Vendi só por causa disso. Certo? Gente, dá certo, aqui no caso da tatá e da jade, dá certo ter uma fêmea albina e um macho arlequim ou cara branca, no caso daquele ali, vai nascer albino? Gente, não nasce. O macho tem que portar albino, tá bom? Não adianta a sua fêmea ser albina se o seu macho não portar albino. Se ele não portar albino, você não vai tirar filhotes albinos, tá? Vou repetir. Fêmea albina, macho comum, arlequim, rosa, azul, independente. Não nasce filhote albino. Pra nascer filhote albino, o macho vai ter que portar o albino, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Segue a gente lá no Instagram. Instagram, berçário das aves. Todos os nossos... Todos os nossos bichinhos estão lá. A foto deles, tudo bonitinho. Lá é mais atualizado do que aqui. Tá bom? Então segue a gente lá no Instagram também. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.